Em 2021, driblando a pandemia do novo coronavírus, seguindo todos os protocolos de prevenção e combate ao vírus, a Ajufe realizou a prévia virtual da quinta edição do Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Ajufe. O evento esquentou os motores para a edição prevista para o próximo semestre de 2021 e debateu a humanização da jurisdição virtual, judiciário digital inclusivo, solidário e sustentável. Porque é uma preocupação nossa essa questão do sentimento, essa questão do futuro, né? E como que a gente vai preservar a justiça? A prévia do Fórum contou com a participação de diversos associados que puderam assistir às palestras de forma virtual. O público externo também conseguiu acompanhar tudo na TV Ajufe, o canal da associação no YouTube. No primeiro dia, o professor Antônio Donato Nobre falou sobre as mudanças climáticas e a busca pela exploração sustentável do meio ambiente. Ele sugeriu que a justiça focasse mais no ser humano com o coração. E a ilustração que eu trago aqui, que eu estou chamando de coração de Gaia, é para lembrar-nos de que tudo que é vivo, pulsa, tem oscilações. E essa oscilação é a oscilação do coração. No segundo dia, a professora Ethel Maciel, doutora em epidemiologia pela UFIS, falou sobre o contexto da pandemia do novo coronavírus e as políticas que ainda precisam ser desenvolvidas. É um momento complexo, de muitas incertezas, mas nós temos algumas certezas que precisam ser utilizadas. E a colaboração, principalmente em ações de ciência, precisam ter cientistas. O professor e psicólogo Marco Ornelas também participou do quarto Fonage e falou sobre o futuro dos recursos humanos de forma segura e sustentável. Então, acho que eu queria só deixar uma mensagem aqui, que a gente pode lidar nesse mundo de complexidade e de caos com mais animação e alegria. Podemos ser informais, sim, podemos ser animados e alegres para lidar com toda essa ambiguidade, essa complexidade e caos que o mundo está nos colocando e deve nos colocar cada vez mais aqui para frente. A quinta edição do Prêmio Ajufe Boas Práticas está com inscrições abertas até 27 de agosto de 2021. Ainda dá tempo de colaborar com a Justiça e divulgar a sua boa prática de gestão. Participe! Muito bem, garoto! Esse é o nosso abraço para todos, né? Na saudade da compraternização, mas está aí registrado musicalmente. Beijo, meus amigos!